E agora, se é mais loucas, porque o importante são eles, são os artistas, são as duas animações e eles que vocês querem ver. Vamos então, não sei se uma pessoa foi aquela que trabalhou mais a... não foi por mal, não foi por mal. Trabalhou no lado da criança, trabalhou no lado da criança nos últimos anos da bola do nível. Foi o ano do Rio, pra ela, o nosso lugar, o nosso estilo de vida, a minha nova garota do campo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 É uma MATT, Eu gostava de chamar aqui da Sala Azul duas pessoas que apresentam todas as outras. Porque terminaram o curso com eles e estão cá hoje, mas que apresentam todas as outras que nos acompanharam. Então, esquece que podemos começar a chamar os nossos artistas, os nossos finalistas. Então, vamos chamar a Sala Azul, a Alice Graça. A Sala Azul, a Alice Graça e a Alice Graça, a Alice Graça e a Alice Graça. A Sala Azul, a Alice Graça e a Alice Graça e a Alice Graça e a Alice Graça. A Sala Azul, a Alice Graça e a Alice Graça e a Alice Graça e a Alice Graça. A Sala Azul, a Alice Graça e a Alice Graça e a Alice Graça e a Alice Graça. Obrigado, Adriana. A sala branca, Artúria de Arnaú. 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 A sala azul, a fazenda de algo. A sala branca, Artúria de Arnaú. A sala branca, Artúria de Arnaú. Salazú, Gabrieta López! 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 Obrigado. Obrigado. Da sal azul o mundo pescaria. Da sal aperta a galera justinha. Vamos, 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 vamos! Aplausos 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.